Dri! Vai mais! Da parte de vocês é só a mão pra cima, família! Passar a vibe aí pra nós, na moral! Joga a mão pra cima, joga as duas mãos! Pare de miséria de mão, joga a mão pra cima! Sente essa vibe, sente essa vibe! Ah, 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 olha só! Aqui só tem cria que não tem criado Meu olho de gato, sabrinha no flash! Alfa e gato, gato, gato! Aqui só tem cria que não tem criado Meu olho de gato, sabrinha no flash! Passar a vibe, cara do flash! Passar a vibe, cara do flash! Primeiro! Vou! 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 Ainda não pensei na arte de ataque É por isso que eu vou fazer tudo de improviso Para poder mostrar que nesse momento sabe que agilizo Peraí, sabe que minha língua tá meio abogada Agora com certeza ela vai se expulgar Vou pegar a Katana, vou fingir que eu sou ninja Agora vou começar a se esfacejar Você olhar procurando um horizonte para fugir Mas fugir de mim é uma coisa que nunca vai dar O que eu tô botando mais parente no teu labirinto Para poder mostrar que nunca vai se encontrar Esse cara vai olhar pra cima, olhar pra baixo Você vai olhar para todo lugar Mas em todo lugar que eu olho, eu passo a acertar um golpe E aí doi, melhor correr que as contraí vão matar Ninguém entendeu nada o que você falou Por isso que esse cara usa mente Nossa língua tá travada Ela só não tá travada com sua mente Olha tudo que está acontecendo Por isso mano que você se fudeu Você fica acelerando o que você fala Não faz o seu corre ser maior do que o meu Né? Já que é isso que você pensa? Já que é isso que você fala? Já que você ficou falando acelerado Todo mundo ficou entendendo Mas ninguém entendeu nada? Esse cara agora vai tomar porraça? Por isso que agora vai se fuder E fala acelerada Eu não consigo, eu não convido Ainda faço bem melhor do que você Vamo assim, vamo assim, vamo assim Vem! Três, dois, um Viva! Mas eu só comecei errado de início É por isso que esse cara não tá entendendo nada o fundamento A velocidade pra meu mínimo detalhe E a questão é comer veloz o meu pensamento Para eu poder acelerar o meu trabalho Sabe que agora eu vou falar o objetivo Você é o melhor, o maior, o mais forte Mas não foi o mais repetitivo Só que ele cabeja de novo Falando não, cala a boca seu esbroso Ele quer falar na minha vez Por isso que agora sou sagaz Falar no seu amigo, mas você tá no outro Não sou amigo, você fala mais Na verdade meu amigo, você não cumpri deu nada Até porque você é um fraude Comecei travando, destravei E agora eu atirei E você que tá travando durante o resto do round? E elas falam Na verdade esse cara tá legal Contra o Peter Ele vai tomar um pau Lalalalalala Esse é seu fone principal Olha isso que o cara tá com a amizadura Ele é muito fraco Por isso tá vendo que ele não entende nada Só que na verdade esse cara fala muito Por isso que agora ele vai tomar uma torrada Olha o que ele tá falando Por isso que você é crack nego Você não entende nada Você tá falando que você tava primeiro Aguarda meu microfone e porra Ela nunca acaba Lembra do que acaba? Ixi Foi mal ligeiro Acertar o mic na sua cara foi sem querer Mas a ponte lá que você deu acertou primeiro E olha só Só viu o mic engraçado Meu amigo sinceramente Cantavizão Eu tô travando, você travando Mas na verdade eu tô sendo bem melhor Do que sinto improvisação Não Mas você falou que não tinha pensado no ataque Só que ele é fraco Vou falar meio baixo Por isso que agora mano não segura o baque Ele acertou um microfone na sua cara Por isso que agora você é ignorante Eu não vou sentar um microfone na sua cara O que eu vou sentar na sua cara mano É a minha ponte Bate palma pra batalha tá barulho Dá um mortal pra trás Põe festa aí Tá ligado? Então aí Levanta a bandeira Vamos lá Vamos lá Sem mais delongas Esse momento aqui é muito importante Certo? Quem finalizou Foi a minha direita o Dri Quem acha que quem levou o primeiro áudio foi o Dri Faz barulho Já Diferentemente disso Quem discorde E acha que quem levou esse áudio foi Peter Dufão Faz barulho Certo? Ele tá morrendo Careta Omino Maeve Estão pro Fatal Foto Sey Ment Careta Caricana B Joga a mão pra cima! 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 1, 2, 1 Tá com miséria de mão, joga a mão pra cima aí, pô! Se fosse um assalto... Gira! 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 Ye, ye, ye! Puta que pariu! Vai ficar no trio! 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 Eu gosto de dançar quando é melhor! Só que agora você vai esconder! Porque agora eu tenho dó! De você eu não tenho dó! Olha pra mim sou melhor! Eu olho por esse cara! Vejo eles ao pior! Ele nunca melhora! Esse cara é muito fraco! Olha como ele é capaço! Parar no bolso ou no prato! Porque você é carne principal! Agora mano esse é o escoço! Agora você vai aponhar a carne principal! Vai ser seu pescoço! Quem dera você tivesse carne por nutriente! Poderia ter na tua rima! Só que com certeza para mim ainda não foi o suficiente! Caiba no bolso ou no prato! Isso é o que a gente pensa! Se cabe no bolso é valioso! Cabe no prato é porque alimenta! Esse cara pra mim tava efetivo! É por isso que já tem fundamento! Eu não tenho dó! Eu tenho dó! Eu não tenho dó! Você não tem talento! Não! Sabe que eu não tô nem desacordado! Oh! Oh! Mas eu vou bater no carro do lado! Posso falar uma coisa? Volta primeiro o canalha! Ele nem tem acerto! Ele comenta somente minhas falhas! Mas você só falha! Isso que é um foda! Eu tava rimando ali! Olha agora o tamanho dessa roda! Só que você é um moda! Por isso que eu vou usar gás! Olha a gente correndo! Só que você tá dentro de vários! Eu tô correndo em volta de você pra poder deixar sufocado! Depois eu corri dentro da mente para poder deixar despreparado! Você falou que rimava ali! Ah! Mano! Você é da favela? Eu também sou da favela! Primeira batalha foi na putinha! Era capela! Era capela! Por isso você tá de marola! Olha ele correndo! Abre o espaço que o pé que vai embora! Oh! 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 Ei! Ele tem salto palco igual o Johnny! Olha o que eu vou falar pra tu! Também vou descer! Vai enfiar pimenta no teu c**! Eu tô aqui! Tá me procurando brincar? Oh! Enfimenta pimenta vem no teu c**! Viva amarrado e agressa no c**! Pode parar de fazer barulho! Eu desci do palco! Mas meu peço é incrível! Ele desceu do palco e também desceu livre! Faz clichê! Faz clichê! Agora vai se f***! Ele assumiu que esse papo foi clichê! Ele tá gravando! Olha que chacota! Se a quiser iPhone pra gravar melhor derrota! É pra gravar direitinho! É pra gravar derrota! Vou gravar direitinho! É pra gravar derrota! Eu sou campeão! Não vou vencer sozinho! Até roubei o iPhone! É meu derrotado! Eu diverti! Tem! 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 Isso é porque eles vão voltar pra trás, tá? Se eles soubessem, mano, eles se pagarem a batalha também, hein, manco? Os caras correm, a pula sai do palco, joga, vai, vem. O importante é voltar com a folhinha. É isso mesmo. Família. A resenha é da hora. Mas esses caras fazem a resenha, mas de um jeito sério. Então vota de um jeito sério também. Analisem as rimas e votem com justiça. Votem pra quem vocês acham que ganhou. Mas quem vocês acham que ganhou, grita mesmo, já é? Quem finalizou? Foi a minha esquerda, Peter do Busão. Quem acha que Peter do Busão foi melhor no segundo round? Faz barulho! Já quem discorda e acha que Drill levou esse round? Faz barulho! É isso. Pela plateia, almozeu. Vamos aos jurados. Preparados. Votos em três, dois, um, cinco. Siga o rosto perdendo o Busão. Bate palma aí, rapaziada.